Pessoal, eu vou te ensinar aqui para vocês, iniciantes, escala de dó maior e, consequentemente, a escala cromática. A escala cromática, no entanto, ela já quer dizer que você já vai saber fazer praticamente todas as escalas com essa escala cromática. E dentro das outras escalas, existe a escala cromática. Então, quando você aprender as posições, você já vai aprender praticamente várias escalas. Você não vai ter dificuldade. Então, o que eu estou fazendo aqui é resumindo um monte de coisa. Então, eu vou te passar a escala de dó maior e, depois, eu vou colocar a escala de meio e meio tom de dó maior, que chama-se escala cromática. Ok? Vamos lá. Começar a escala de dó maior. Então, vamos lá. Eu fiz escala de Dó maior e, consequentemente, já fiz escala cromática também, junto. Tá, quais são as posições? Dó, Dó grave, você fecha todo aqui, fecha aqui a chave do Sol, aqui no meu dedo, ó, 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 fechou aqui, ó, 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 olha aqui, fechou a última de baixo aqui, ó. Então, sai o Dó, relaxa os lábios. Dó, solta o dedo, Ré, Mi, você solta o outro dedo, Fá, solta o outro, Sol, os três dedinhos, ó, ó, outra mão, ó. Lá, os dois dedos, só com a mão esquerda, ó, Si, primeiro dedo aqui, ó, não confunda com essa pequena chavezinha aqui, ó, do Si bemol, tá? Ó, aqui, o primeiro dedinho, só ele, ó, e o Dó, essa do meio, ó, ó, do Si, você, o dedo do meio, o dedo maior de todos. E daqui, depois você desce, ó, ó, deu pra entender um pouco? E a escala cromática, da mesma forma, você fez o Dó, e o dedo Dó, Ré, ó, o Ré aqui, ó, Ré sustenido, ó, Ré sustenido. Mi, o Mi, você vai pro Fá natural, do Fá pro Fá sustenido, o dedo maior de todos do meio, ó, Sol, os três dedinhos que eu te falei, Sol, Sol sustenido, essa chavezinha aqui, ó. Lá, Lá sustenido aqui, Lá, os dois dedos lá, e a chave aqui, o Si, o Si você vai pro Dó, do Dó você solta os dedos, ó, é o Dó sustenido, correto? Então, você vai, ó, vou fazer aqui, ó. Outro lado, ó. Deu pra captar um pouco? Aí depois você vai exercitando, ó. Devagar, de dois em dois tempos, de um em um tempo. Depois você vai aumentando a velocidade. E assim, consequentemente. Beleza, então? Essa é a próxima dica, pra você que é iniciante, vai tentando fazer. Depois, essa vai ser a parte dois. Depois eu vou fazer a parte três, pra você entender outras coisas. Tá ok? Pra você ir aprendendo de uma forma mais resumida e rápida. Tá ok? Tchau! Tchau! Obrigado.